Nesse início, nós temos 13 municípios do interior que vão começar essa prestação de serviço. Pelos estudos que a gente tem, a gente consegue chegar no mês de julho a mais 100 municípios. Nós temos mais de 70 mil processos que estão parados, né? Isso aí vai desde o início do processo até a realização da prova prática. E nós esperamos que no final de agosto, todos esses processos já estejam dentro dos seus procedimentos normais. E os passageiros de ônibus pedem tanto por pontos de ônibus decentes? Aí a Prefeitura de Aparecida foi lá e instalou mais de 100 novos pontos de ônibus na cidade. Novinhos, modernos, você vai ver o que já fizeram. Grande parte foi completamente pichada e emporcalhada com anúncios. São tipo o primeiro mundo, bonitos em aço e vidro, a salvo de sol e chuva. Em dois tamanhos, para muitos e para poucos passageiros. Foram implantados 112 novos pontos de ônibus, entre simples e duplos, dentro dos eixos de Aparecida. Norte, Sul, Leste, Oeste, Avenida São João, São Paulo. E esses novos pontos de ônibus vieram para beneficiar a população, com abrigos melhores, com espaço para cadeirantes, mais acessíveis, com possibilidade de tecnologia, com a ligação do celular, a energia elétrica. Mas um monte de gente se esforça para estragar a parada. O pichador, na sua lógica esquisita, acha bonito ser feio. Mas há quem queira promover o seu produto ou serviço sujando um bem público. E tome anúncios fixados com cola e falta de respeito. E são tão arrogantes que deixam nome e endereço como prova da insensatez no próprio cartaz. O consumidor pode dar uma resposta a esses porcalhões, não comprando os bens e serviços que eles querem vender. E pode até fazer mais, ligar para a fiscalização da Prefeitura de Aparecida. O número é esse aí, o 3238-7210. É o contato da Secretaria de Regulação Urbana do município. A gente pede também que a população preserve os pontos de ônibus, não colocando adesivos, propagandas, nem pichando. A gente já viu que tem alguns que já foram. Para que zelar isso, que é um patrimônio público, e venha beneficiar toda a população. A gente já viu um patrimônio público, e venha beneficiar toda a população. A gente já viu um patrimônio público, e venha a fazer mais para a população. Obrigado.